Gente, eu tô aqui pra testar com vocês esse kit que eu comprei na Sephora. É um kit desses favoritos e eu adoro essas coisinhas. Porque vem coisa mini e vem coisa de tamanho real. E valeu muito a pena, foi 36 e olha quanta coisa que vem. Veio esse lip liner da Rare Beauty. Ele é na cor Kind Words. Também veio essa máscara para lábios, so cute, da Laneige. Esse batom da NARS. Esse batom barra lip balm da Charlotte Tilbury. E esse famoso coisinha aqui da Clinique, que é o Black Honey. O bom desse kit é que tem todas as cores de boca que eu gosto, que é tipo o mais marronzinho, sabe? Vamos começar com a máscara. Ela é muito cheirosa. Lip liner. E agora eu vou fazer os swatches na minha mão. Esse é o da Clinique. Charlotte Tilbury. E NARS. E aí